Vem, não tem nada lá não, vem! Vem! Vem, não tem nada lá não, o que vocês estão comendo? Vem! Vem! Vamos! Vem! Vem, filha, vem! Vamos lá! Vem! Vem! Vem, joinha! Vem! Vem, joinha, vem! Vem, joinha, vem! Vem! Vem, joinha! Vem, Mel! A bezerrinha já está correndo atrás da Mel já, vem! Vem! Vem, do que vocês estão com medo? Vem! Vem, princesa! Vem! Vamos lá, vem! 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 Tchau.